Viam as imagens porque eu sou português, moleque, tenho desde Portugal, às minhas costas, caralho. E como é que sentes quando os teus filhos veem isto e te ligam? Consegues pôr em palavras aquilo que sentiste? Sou português, caralho. Caralho. Sentiste que falei o que é? Portuguesmo. Não sou espanhol. Sou português, Paulinho. E ao fim destes anos todos o facto de que eles ainda se lembraram... Olha, como o homenismo, são palavras maiores. Disse à minha mãe, às cinzas, no lado do fútulo. Mas eu não sou espanhol. Sou português. E aqui nem disseram que eu joguei bem. Custa-me. Eu já tenho 55 anos. Era o que te faltava ouvir? Hã? Era o que te faltava ouvir? Estas fotos... Olha aí a minha caneta. Ah não, foi mesmo... Apreciar a tampa da caneta, foi o teu microfone. Ontem, 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 vi os meus filhos assim, orgulhosos. Estamos a falar do homem mais, mais, mais popular hoje em Espanha, o José Luís. Para eles, vocês não sabem, eu estou e venho, não leio muito a política, mas para eles não... Para eles era o máximo aquilo, orgulhoso, mas... Eu sou português. Estou bem, é espanhol. E está a dizer isto de um português. E no meu país, eu tenho 55 anos, A classe política nunca disseram que os rebanho tirando o... O...